O que eles vieram aqui reivindicar, numa pauta justa, é de que haja um equilíbrio para essas regiões em relação a outras regiões. O governo está fazendo nesses próximos dias, deve apresentar à sociedade uma nova formatação de incentivos fiscais, de linhas de crédito, de desonerações fiscais. E é importante que, antes de ser apresentado, seja considerado também as solicitações destas duas regiões, região noroeste e metade sul do estado, que são as mais pobres em relação às demais regiões do estado. Legenda Adriana Zanotto